Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Convido a cada um de vocês para abrirem a Bíblia Sagrada na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo de número 3 e vamos ler o primeiro e o segundo versículo mas que poderemos seguir até o 7 do capítulo 3, versículos do 1 ao 7 Aqueles que acharam digam amém Quem não achou pode olhar para o telão Esta é uma palavra fiel Se alguém deseja o episcopado Excelente obra deseja Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível Marido de uma mulher Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro Apto para ensinar Não dado ao vinho Não espancador Não cobiçoso de torpe ganância Mas moderado Não contencioso Não avarento Que governe bem a sua casa Tendo seus filhos em sujeição Com toda modéstia Porque se alguém não sabe governar A sua própria casa Terá cuidado da igreja de Deus Não neófito para que Em soberbecendo-se Não caia na condenação do diabo Convém também Que tenha bom testemunho Dos que estão de fora Para que não caia em afronta E no laço do diabo Alguém pode dizer amém? Amém! Toma o seu assento E vamos meditar na palavra de Deus Queridos irmãos Aqui reunidos Aqueles também que nos alcançam Por outra mídia Obrigado Nós acabamos de ler um texto sagrado Que foi Que é de autoria do apóstolo Paulo E que foi produzido Foi escrito Dentro de uma prisão É interessante dizer Que não apenas esta carta Foi escrita dentro da prisão Existe um quadro De algumas cartas Que são chamadas de cartas da prisão E aqui está a primeira carta Como também a segunda carta Dentre elas estão estas duas A segunda carta do apóstolo Paulo Endereçadas a Timóteo Vale a pena considerar Que esta prisão Em que ele esteve Quando produziu esta carta Foi A sua última prisão Ele teve por várias O apóstolo Paulo Foi detido Algumas vezes Mas Desta vez Que ele escreveu esta carta Ele ficou preso Até a sua morte Quando ele escreveu A segunda carta Ele escreveu Quarenta e oito horas Antes de morrer Estou dando essas informações Para os irmãos Para que nós possamos Nos situar Da gravidade Do que está aqui contido Talvez você esteja dizendo Mas pastor Ele sabia que ia morrer? Ele sabia Quando Ele saiu em destino Após haver ministrado Em Éfeso Hover passado em Éfeso Algum tempo Ele se despede Daqueles irmãos E diz Olha Vocês não verão mais O meu rosto Os irmãos se emocionam Se abraçam Chegam a beijá-lo E ele segue E diz aos seus Apoiadores Que sigam Naquele caminho Por outro Outra rota A que ele pegou E ele sai Numa caminhada De quarenta e seis Quilômetros Aproximadamente Para depois Seguir para outro rumo Até chegar O que chegou em Roma Ao que parece Deus ia tratando com ele Ele escolhe viajar Sozinho E era um Trabalhar de Deus Em sua vida Porque Porque dali em diante Ele ia para um caminho Sem volta Ele iria cumprir Um ministério Que já sabia Que já havia recebido De Deus Deus já havia lhe falado O que tem pela frente São prisões Perseguições Sofrimentos Mas ele não recua Não lamenta Contudo Ele enfrenta E depois de algum tempo Quando ele é preso Ocorre que Um aguçado Senso de responsabilidade Se apodera dele E que senso é esse O senso de Dar Recomendações A um obreiro Que seria Sem sombra de dúvidas Um elo Ou um transmissor De conteúdos Importantes Indispensáveis A obra de Deus Aqueles que fazem A obra de Deus Aqueles que trabalham No reino de Deus Timóteo Foi conhecido por Paulo Quando ele tinha Aproximadamente Doze anos de idade Ele evangelizou A Loide Sua avó A Eunice Sua mãe Mulheres piedosas Que aguardavam A vinda do Messias E quando elas Souberam através De Paulo Que Jesus Era o Cristo Logo creram E isso chegou Para Timóteo Também Com doze anos de idade Aproximadamente Seis a sete anos Depois Eles se reencontram Timóteo Já estava Com a fé amadurecida E quando Paulo Está na sua Segunda viagem Missionária Timóteo 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 pede Para ir junto E vai E eles têm Uma experiência De prisão Timóteo Na segunda viagem É preso Junto com Paulo Experimenta O que é Perseguição Na carne Experimenta O que é Ser preso Por amor A Jesus O que é Sofrer Por causa Do evangelho E agora Quando o apóstolo Escreve esta carta Timóteo já estava Com seus Entre 30 e 32 anos E estava Agora Pastoreando A uma Igreja Que havia Recebido Investimentos Espirituais Do apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo então Começa a tratar Com ele Sobre Olha Você precisa Formar Obreiros Você precisa Estabelecer Presbíteros Você precisa Separar Diáconos A obra Precisa ser Estruturada Não se trabalha Aleatoriamente Em outro momento Ele diz Que a Deus Pertence o querer E o efetuar Portanto mostrando As pessoas Que você vai Separar Deus já colocou Dentro delas A vontade De trabalhar Para ele Porque é assim Que Deus faz Quando o pastor Coloca os olhos Sobre alguém E avalia O Deus Que fala Ao coração Do pastor Já falou Também Ao coração Destas pessoas E o apóstolo Paulo Vai tratando Com eles E chega o momento Que ele Traça Um perfil Daqueles Que trabalham No reino De Deus Segundo a Vontade De Deus Porque é lamentável Que algumas pessoas Queiram trabalhar No reino De Deus Sob sua própria Perspectiva Em outro momento Escrevendo outra carta Ele diz Que uns pregam Por outros motivos Que não são Os mais nobres Tem gente Que prega Por disputa E ele diz Se estiver pregando Pelo menos A mensagem Verdadeira E contanta Que pregue Se for evangelho Que pregue Vai ver Que não tem recompensa Porque é obra De palha E aí Em outro momento Ele explica O que são Essas obras Mas o que é interessante É que o texto Que nós lemos Ele diz É uma palavra Fiel E ele Ele faz Ele faz uso De uma expressão Fiel Que é a mesma Expressão Que é utilizada Para o nosso Relacionamento Com Deus Ele usa O mesmo Vocábulo Que é utilizado Para o relacionamento De fé E fidelidade Com Deus Ele usa Palavra fiel Isso aqui é Verdadeiro Pode confiar No que eu vou dizer Isso aqui não é Especulação Palavra fiel É esta Se alguém Deseja O episcopado E vale a pena Esclarecer Ser que Ele está Falando De episcopado De uma função Adiante Ele fala Da pessoa Na função Mas agora Ele está Falando Da função E quando Ele fala O episcopado Ele está Falando De alguém Que Averigua De alguém Que inspeciona De alguém Que tem olhos Profundos Não é De alguém Que está Porque a função Do episcopado É uma função De supervisão Mas não é O negócio Quem passa A vista Por cima É daquele Que está Atento Que tem Um sentimento Profundo De zelo E que não Quer Que aquele Trabalho Ande De qualquer Maneira Estão Entendendo? Ele diz Aquele Que deseja Dedicar-se A esta Obra Que tanto Exige Diz Diz o texto Excelente Obra Deseja Eu chamaria De cargo Ligado A função Mas o que é De mais Interessante É que Ele Lica Ele liga Um raciocínio Que está Sendo esquecido Nos nossos dias Pastor Nemias Nós estamos Vivendo uma época De equívocos De entendimentos Equivocados A respeito Do ministério Quando as pessoas Desejam cargos Quando as pessoas Desejam visibilidade Quando as pessoas Desejam Aparecer Diante das outras Quando as pessoas Desejam Ser honradas Quando as pessoas Querem Na linguagem Mais Clara Reta Querem Aparecer E no reino De Deus Não tem Espaço Para quem Quer Aparecer Aleluia Quem tem Quem tem Que aparecer Aqui Você já Sabe Quem é Quem tem Que ser Visto Aqui Você já Sabe Quem é O lugar Do trono Já está Ocupado A ele A glória A ele A honra A ele O louvor A ele A adoração A ele O reconhecimento Para todos Sempre Obre E aqui Ele está Dizendo Aquele Que deseja O episcopado Excelente Obra Desejar Você pode repetir A palavra Obra Diga mais Uma vez Para nunca Mais esquecer A palavra Grega Para obra É Ergon E Ergon Significa Um trabalho Feito Com as mãos Não é Negócio Que alguém Manda Um e-mail Não é Uma mensagem Enviada Não é Uma Determinação Feita É algo Operacionalizado É Meter a mão Na massa É Pegar a Ferramenta E usar Com força Se Alguém Deseja O episcopado Excelente Obra Deseja Como havia Falado Estamos vivendo A época Dos desejos Dos cargos Quando chega Final de ano Eu não sei se aqui é assim Lá é mais ou menos assim As pessoas já começam a dizer O que é que eu vou ser Esse ano Para onde eu vou Esse ano Onde vão me colocar Este ano Poderia Perguntar O que é que eu vou fazer Este ano Onde eu vou derramar O meu suor Este ano Onde eu serei útil E onde eu poderei Servir No reino De Deus Este ano Aleluia Eu costumo dizer E vou repetir Aqui Nós estamos Vendo uma geração A procura de cargos Mas o cargo Tem uma mulher E o nome dela É carga E quem quiser o cargo Se prepare Para levar A carga Glória a Deus Glória a Deus Deus está falando Com você Glória a Deus Glória a Deus O apóstolo Paulo Havia entendido Que a chamada Para o ministério É uma chamada De sofrimento Uma chamada De incompreensão Uma chamada Para pessoas Que não estão Dispostas A glorificação Própria Mas que estão Interessadas Na glorificação Daquele que chama E o texto Sagrado Diz assim Se alguém deseja Isto é O desejo Verdadeiro O desejo Dado por Deus Para aquele Que quer o episcopado Ele só é Verdadeiro Só é dado Por Deus Quando ele É acompanhado De um desejo Pela obra Por fazer A obra E não Por aparecer Na obra E logo em seguida Ele elucida A questão Ele traz Ele traz Uma elucidação Muito clara Por onde Passa O processo Daqueles Que de fato Irão produzir No reino De Deus Ele diz aqui Convém Convém E essa expressão Convém A tradução Mais adequada Dela deveria ser O que é proveitoso Entende Agora Convém Pois Que o bispo Isto é Aquele Que deseja O episcopado Que o bispo Seja E eu quero que você Repita uma palavra Diga Seja Seja Veja bem Você vai Fazer algo Ok Então antes De fazer A ideia É que você Seja alguém O ser Vem antes Do fazer E nós estamos Vendo Então Perigosamente Por causa De tanta gente Falando em Youtube E outras Redes mais O que quer O que pensa O que acha E o que quer Que seja Fazendo levantar Uma geração De pessoas Que estão A procura De mostrar Como que uma Credencial E quando Não é para mostrar Credencial Para mostrar Em que foi Credenciado Onde está Pessoas Estas Que nunca Passaram Por um Processo De Deus Para sentarem Se onde Querem Se sentar O texto Diz Que o bispo Tem que ser Antes de fazer Tem que ser E eu Ouso Agora Na autoridade De Deus Para lhe dizer Que antes De Deus Fazer algo De grandioso Através De você Ele quer Fazer algo Grandioso Em você Aleluia Aleluia Este homem Que está aqui Falando É alguém Que Tinha passado Por um Preparo Teológico Acima Da média Aprendeu Aos pés De um Homem Que amava A Deus E era piedoso Chamado Gamaliel E a Bíblia Até então Conhecida Que era o Antigo Testamento Era a ferramenta Mais afiada Que alguém Podia ter Era Os escritos Estavam na mão De Gamaliel E este homem Aqui aprendeu Com ele Este homem Poderia De forma Orgulhosa Se apresentar Em disputas De posição Mas Deus Faz algo Com ele Jesus Chama ele Olha irmão Quando Paulo Se converte Ele dá Uma sanhada Porque ele É vibrante A sua convicção E ele Começa a pregar Sobre Jesus Logo de imediato No entanto A obra Que ele tinha A fazer Como obreiro De Cristo Do ministério De Cristo Ele não Inicia Propriamente Deus Recolhe Este homem É E vai para o deserto Da Arábia E fica lá Ele recebe Ajustes De homens De Deus Da qualidade De Barnabé E companhia Ele Ele observa As atitudes Das colunas Da igreja Que já estavam lá E quando ele Vem de lá Para cá E ele vem Irmãos Com gosto De Jesus Para trabalhar E ele chega Com mais autoridade E ele vem Com revelações De Deus Reais Não é invencionice São revelações De Deus E o apóstolo Paulo então Ele mostra Quando ele escreve Esta riqueza Destas cartas Ele mostra Como deve se comportar Um obreiro E aqui E aqui ele diz Que o bispo Tem que ser Quando ele vai Falando Da caracterização Deste homem Que vai fazer a obra Que vai fazer a obra Inspecionar a obra Enxergar a obra Ver a obra Ver a obra E trabalhar E trabalhar na obra Ele começa a falar Sobre Traços De caráter E de formação De personalidade Que resultam Nisto aqui Ele diz O bispo Tem que ser irrepreensível Quer dizer Não pode ser Uma pessoa Que erra Que erra E é perfeito Não Não estou falando De pessoas perfeitas Eu estou falando De pessoas Que vigiam Para não estar errando Porque melhor Do que pedir perdão É evitar pecar Melhor do que Corrigir Conduta É evitar Erro E tem gente Que não se apruma Parece que gosta De ser corrigido Parece que fez Um curso De fazer raiva É É Parece que Foi treinado Para errar Só para alguém Reclamar Ele gosta De reclamação Mas o homem De Deus Ele tem que ser Irrepreensível Ele tem que Pensar antes Ele tem que Ponderar antes É melhor Pedir direção A Deus Antes Do que Está corrigindo O comportamento Aleluia Sabe Irmãos É Esses dias Eu fui abordado Por uma irmã Eu falei Pastor Tem um obreiro Em tal lugar Que lá Não está dando certo Falei Minha irmã Eu estou acompanhando A obra Eu já estou vendo Isso aí É Pastor Não dá mais Para esperar Não Viu Eu fiquei Eu fiz do jeito Que eu fiz Agora Levanti Não tenha Pressa Nós vamos Tomar as medidas Certas Você não está Sabendo Estou Sabendo De tudo Mas o senhor Tem que tirar Ele de lá E dizer A senhora Quer que eu jogue O obreiro No meio Da rua Não é assim São os imediatistas Pastor Esse homem Há quase 30 anos No campo Ele não está Em pecado Ele não está Errando moralmente Ele está com dificuldades No ritmo de trabalho E ninguém joga Uma pessoa dessa No lixo Eu vou chamá-lo Eu estou vendo Uma movimentação Para ele Mas você sabe O que acontece Que estava lá operando Depois Com a investigação Descobri É o espírito De Jezabel Que quer dar ordem Que quer mandar Deixa eu dizer Uma coisa Irmãos Deus chamou Pessoas Para a obra Do ministério E é pecado Tentar segurar Nas mãos Dessas pessoas E eu vou falar Para os senhores Aqui Com muito temor A Deus Moisés estava Com um cajado Na mão Que Deus Deus deu a ele Arão e Ur Seguravam Nas mãos dele Mas não tocavam No cajado O cajado Está na mão De Moisés Quer ajudar Segure a mão dele Não cair Mas não tente Tocar no cajado O cajado Está na mão De quem Deus deu Vai com calma Não faz andar Rápido demais E nem plento demais Deixa Deus Agir Aí você diz Aí você diz Mas se eu fosse O pastor Mas pastor Você não é Deus não está falando Com todos Mas está falando Com algumas pessoas Aleluia Eu preciso dizer Aos irmãos Que a palavra De Deus Ela nos trata Ela trabalha O caráter Olha só o que vem Depois aqui Sobre ser marido De uma mulher Sobre ser vigilante Eu não vou Trabalhar ponto a ponto Desses nomes Isso aqui Talvez Em uma outra oportunidade Eu possa focar nisso Porque o que Deus falou No meu coração Não foi para falar aqui Sobre estas Essas características Eu estou apenas citando-as Para dizer Que são traços Comportamentais De alguém Que foi tratado Por Deus Para que seja O bispo E sendo Esta pessoa Faça A obra Que lhe foi confiada É importante dizer Muito importante dizer Que Paulo Após esta carta Ele fala Outra carta Ele escreve Outra carta Para Timóteo E quando é Que ele escreve Quando Deus Lhe fala Paulo Você vai embora Agora está Na hora de ir Então por favor Acelera aqui A comunicação Fala com o rapaz De novo Transmita para ele Essas coisas Graves Vai Vai meu filho Então Ele tem certeza Quando ele escreve A segunda carta Ele dá continuidade A este raciocínio De pessoas Tratadas por Deus Para fazer A obra de Deus Eu vou repetir Pessoas Trabalhadas Mas por Deus Para fazer A obra de Deus Não é qualquer Não é qualquer pessoa Mas ele tem técnica Mas não foi tratado Por Deus Mas ele tem habilidades Mas ainda não foi tratado Por Deus Mas ele tem Qualificações Mas o caráter Ainda não foi tratado Você está Você está me entendendo O que eu estou falando Aí o apóstolo Vai E fala Na segunda carta Ele diz Muito claramente Olha o tempo Da minha partida Está próximo A palavra Partida É uma palavra Uma expressão Grega Chamada Desatar as cordas Aí você deve Estar perguntando E o que é que tem a ver Partir com desatar as cordas Eram três situações Que eram utilizadas Esta palavra A primeira Era quando um jumento Que estava amarrado Desatava a corda Para ele ir embora Ia soltar o jumento A segunda Era quando um navio Que estava pronto Para viajar Atado ao cais Desatava-se as cordas E soltava Terceira Era quando alguém Que habitando em tendas Precisava de mudar Porque ia para outro lugar Desatava as cordas Da tenda E agora Mudava-se para outro local Ele estava dizendo Eu que estou preso Serei libertado O navio aqui Vai zarpar Eu vou mudar De moradia Eita glória a Deus Aí ele vai Sabendo disso Ele diz assim Olha, venha rápido Me ver Ele pensava Ele pensava que ainda Dava para aguentar Uma outra estação E diz Procura vir Antes do inverno Traze a capa Estava prevendo O frio Que ia acontecer em Roma Porque era mais rigoroso Do que em Israel E em Jerusalém Traze a capa E ele diz mais Tragam os livros E tragam os pergaminhos Ele está falando Ele está falando Das escrituras sagradas Ele queria continuar Sendo trabalhado Pela palavra Até o seu último dia De vida na terra E eu me impressiono Pastor Como é que nós temos pessoas Que querem trabalhar No reino E seja Qual for a área E não querem Aprender Da palavra Não leem a Bíblia E quando leem Parece uma superstição Abre em qualquer lugar E olha assim E diz Fala aqui Jesus E tem deles Que leem Sistematicamente Mas parece uma obrigação Lê como se fosse Um jornal Amém Terminei E joga de lado Como se fosse um fardo Se perguntar Se tem algum Versículo guardado No coração Do que foi lido Naquele dia Não sabe de nada Porque nada lhe fala E se nada lhe fala Nada lhe trata E se você não é tratado Você não serve bem No reino de Deus A palavra trata A palavra Faz modificações Significativas Na vida da gente E aí eu tenho Dificuldade de entender Como é que nós temos Pessoas trabalhando Na obra Que parece mais Um burro mulo Foi muito grosso Não foi irmão É porque dá coice Morde Não segue rumo Nem nada Aí fazia isso Como é que Como é que está nessa obra Uma pessoa dessa Que nunca foi tratada Por Deus Não sabe respeitar Autoridade Não sabe esperar Tempo Não sabe tratar Ninguém Se você fala Com ele Que é Que é O que Vai com calma Não sabe Se guiar Se conduzir Não sabe De nada Eu só posso Concluir que Essas pessoas Ingressaram Na obra Sem nunca Haverem sido Tratados Pelo dono Da obra É como se fosse Um jabuti Em cima De uma árvore Jabuti Não anda Em árvore Se ele está lá Foi alguém Que colocou E é um perigo Para quem colocou E é um perigo Para quem coloca O texto sagrado Que ele escreve Na segunda carta Corroborando Esse entendimento Ele diz que Nós devemos Nos procurar Nos apresentar A Deus Aprovado E a palavra Procura É assim Se esforce Dê tudo de si Dê o máximo Não é uma Uma investida rápida Não Procura É esforça-te Dê tudo de si Procura Apresentar-te A Deus Aprovado Aí depois vem Como obreiro Que não tem De que se envergonhar E que maneja Bem a palavra Da verdade Primeiramente Você precisa Se apresentar A Deus Aprovado E quando eu digo Apresentar-se É a Deus Porque tem muita gente Querendo arrumar Um jeito De se apresentar A liderança E a gente Às vezes Fica equivocado Não fica pastor Fica Chega às vezes Um camada assim Alinhadão Bonitão Todo Do padrão Aí você faz Até igual a Samuel Diz assim Certamente Está diante do Senhor O seu ungido Né Somos tentados Não é pastor A pensar A pensar A reconhecer Aí Deus fala assim Esse daí Eu rejeitei Misericórdia Quando ele abre E se apresentou Diante de Samuel Deus disse Esse daí Eu rejeitei Passa os outros Estes aí Eu não escolhi Aí chega aquele lá A michariazinha De gente Aí Deus disse Esse é Ungio Glória A Deus Eliab Nunca foi tratado Era Se apresentava bem Mas nunca foi tratado E tem uma coisa Irmãos Os seus irmãos Nunca foram tratados Mas Deus não rejeitou Deus apenas Não escolheu Agora ele Deus Rejeitou E tem gente Que Deus rejeita Rejeitou Eliab Rejeitou a saúde Depois de um tempo Mas a grande questão É que É muita gente Querendo Tapear Através da aparência E a recomendação Do apóstolo É assim Não tenta enganar ninguém Não se apresenta Diante dos homens Simplesmente Procura Apresentar-te A Deus Aquele que tem olhos Se chama de fogo Se chama Jesus Ele enxerga tudo O Senhor Deus Ele é chamado No livro de Atos Dos apóstolos Quando Os apóstolos Eles reconhecem Que precisam De alguém a mais Do colegiado E ele diz assim O Senhor é conhecedor Dos corações Aleluia É o cardiognosco Aquele Que conhece Os corações Ele lhe conhece Se apresente Diante dele Corrigido Totalmente Tratado E tratado Pelo que? Pela palavra De Deus Leia a Bíblia Deixa a Bíblia Fazer efeito Em você Deixe Deus Lhe lavar Permita-se Ser tratado Transformado Movido Por Deus Deixe Deus Tratar o seu caráter Deixa eu lhe falar Uma coisa importante Preste atenção No que eu vou lhe dizer As bases do caráter De uma pessoa Isso é estudo científico As bases do caráter De uma pessoa São lançadas Até os sete anos de idade As bases Os fundamentos Após os sete anos Se constrói um caráter Aos vinte anos de idade Uma pessoa é Quem ela haverá de ser Vai ter pouquíssima mudança Ela é Quem ela haverá de ser Vai fazer esse Pastor e agora? E agora Tem duas coisas Que podem Transformar o caráter Que pode mudar Quem quer descobrir? Quer? Quer? Está aqui a primeira Por isso Jesus fala a palavra Por isso que o apóstolo Paulo Fala a palavra Por isso que ele diz assim Toda a escritura E ele diz No capítulo 3 Versículo 16 Toda a escritura Antigo e Novo Testamento Toda a escritura Divinamente inspirada Ela é proveitosa Para redarguir Corrigir Instruir Ensinar Para que O homem de Deus Seja Perfeito Primeiramente O caráter Tratado Ele fala lá No capítulo 2 Versículo 15 Aprovado No capítulo 3 Versículo 16 Perfeito Versículo 17 Perfeito Depois mais Perfeitamente Instruído Isto é Capacitação A palavra Ela trata o caráter Primeiro Depois Ela lhe capacita Ela lhe qualifica A ordem de prioridade é Tratado o caráter Pela palavra Segundo Qualificado Pela palavra Terceiro Exercer o ministério Pela palavra O escritor O escritor Os hebreus No capítulo 13 Versículo 7 Acredito que seja Ou é 7 ou 8 Eu acho que vai ser 7 mesmo Ele diz assim Lembrai-vos dos vossos Pastores E há traduções que chamam guias E há traduções que chamam guias Porque é aquele que sai na frente Como exemplo Que vos falaram A palavra de Deus A fé dos quais Imitai Significa dizer Que quando você faz uso da palavra Ouve a palavra Ler a palavra Estuda a palavra Come a palavra Medita na palavra Ela trata você Ela muda você E depois ela lhe qualifica E lhe prepara E depois através dela Você trabalha no reino Porque no capítulo 2 Versículo 15 Quando ele diz Procura apresentar-te a Deus Aprovado como obreiro Que não tem de que Se envergonhar Conduta é libada E diz que maneja Bem a palavra da verdade A palavra manejar É ortotomeu Quer dizer um corte reto Aprumado Deus quer que você use a palavra No exercício do seu ministério Pastor, eu sou regente de um conjunto Use a palavra com os seus componentes Eu sou professor da escola dominical Use a palavra como ela é Eu sou porteiro de igreja Se você estiver cheio da palavra Você trata o pessoal de forma correta Seja qual for O departamento onde você trabalha Você trabalhará mais De forma mais produtiva Se estiver cheio Da palavra De Deus Mas primeiramente Você terá que ter sido tratado Por ela Amém? Eu disse para os irmãos Que tem duas coisas Que tratam o caráter Eu só disse uma Não foi? Quer saber a outra? Quem quer saber a outra? Sofrimento Melhor ficar com a primeira Não, pastor Deixa com a primeira Que eu resolvo com Jesus Mas Deus tem a chave de fenda Do cabo grande Como é que é isso, pastor? É aquela que dá mais apoio Para apertar Amém? É Começa um negócio aqui Outro negócio ali Daí a pouco O barro está de molho Amolece o barro Começa a rodar Aí vai formando Daqui a pouco O vaso se quebra Na mão do oleiro E quebrado inteiro O importante é estar Na mão do oleiro Eu disse uma frase Eu vou repetir mais uma vez Se Deus tem alguma coisa De grande para fazer Através de você Primeiramente Ele vai fazer Uma coisa de grande Em você Eu fico pensando Às vezes Que alguém já Esculhambou Aqueles irmãos de José Disse desaforos Com o copeiro De faraó É fácil dizer, né? Você pensa que Deus Não está no comando Das coisas, não, hein? Você pensa que Deus Não está vendo Tudo o que está acontecendo? Você está pensando Que não é Ele Que autoriza A perseguição Contra você? É O senhor é filho De pastor E viu Certamente O seu honrado pai Colocando provas Para obreiros Que aos olhos De alguém Dizem assim Isso é desumano Não precisa disso, não Para que tudo isso? Essa geração Mimizenta Não aguenta a pressão Se apertar Pinota Foi se a época Que você corrigiu Uma pessoa Ele mudava de vida Ele muda É de congregação Ele muda De denominação Muda de ministério Mas aperto Ele não aguenta Mas se Deus Tem alguma coisa Para fazer Através de você Ele vai Lhe regular Todinho Deus tinha um negócio Grande para fazer Através de José E tinha coisa Que tinha que ser Arrancada nele O Zezinho Irmão Ele era meio orgulhoso Tem gente que só falta dizer Que José era santo Perfeito O homem nunca pecou Irmão José era orgulhoso Irmão O Zezinho Era orgulhoso O Zezinho que eu estou falando É José filho de Jacó É a intimidade Que eu tenho com ele Chamei de Zezinho É Quando ele teve aquele sonho Primeira coisa que ele fez Contar Está sabendo não Que eu tive um sonho Eu tive um sonho Doze estrelas O sol A lua Quantos irmãos eram? Doze Os irmãos chegam A rangir os dentes Tinha doze fechos Onze se inclinavam Perante o meu Eram os fechos de vocês Ele era exibido Zezinho ganhou uma túnica Do pai Que equivalia Irmão Um paletó Daqueles caros Dos dias de hoje A chamada Túnica Está lá De cores Imagina quanto é Que é um paletó caro Diga aí Quanto é Que é um paletó caro Que eu não sei Quanto é Quanto é um paletó caro Pastor O senhor que entende mais Dessas coisas Olha Imagina um paletó caro Quanto? É mais Pastor Teve uma vez Que eu entrei Numa loja Eu quase saí correndo Porque na hora Eu vi assim Um paletó Tão lindo Eu digo Rapaz Esse paletó Dá em mim Eu acho Que eu vou ficar Até menos feio Com ele Aí eu pedi Moça Deixa eu ver Aí eu fui Quando eu estava Me vestindo Eu disse Quanto é ele Ela falou assim Não vem o caso Eu digo Acabei de me dar mal Ela não quis dizer O valor Aí eu disse Mas me diga Ela disse Não se preocupe Com isso Isso é um detalhe Eu me quebrei Quando eu terminei De colocar tudo Eu olhei no espelho Eu disse Menino Eu deixei até De ser desengonçado Com um paletó desse Aí eu disse Mas me diga mesmo Quanto é Quando ela disse Que era oito Eu disse Está me dando coceira Me tire Pelo amor de Deus Tire isso de cima De mim Pelo amor de Jesus Isso já tem tempo Pastor Imagina quanto é Que é o negócio Daquele dia de hoje Pois a túnica de José Era uma túnica dessa Quando Jacó diz assim José Meu filho Vai lá ver como estão Teus irmãos Tu está pensando que ele foi De roupa rasgada Tu está pensando que ele foi De camisa de apagar fogo Camiseta do congresso Tu está pensando que ele foi Com aquela camisa Que depois de Não sei quantas lavagens O pescoço ficou assim Desgoletado assim De lado Ele pegou a túnica De cores Quem é que vai Para o roçado De paletó e gravata Quem é? Quem quer aparecer? Aí Deus disse assim Vou cuidar dele Vou autorizar Esses peças ruins Da luz a roxo Porque eu tenho Uma obra muito grande Para fazer na vida de Zezinho E eu vou trabalhar No coração dele Aleluia Glória a Deus Quando os irmãos Viram de luz Lá vem Só quem sonha O sonhador morre Zombaria Antes já tinha tido inveja A Bíblia já tinha tido ódio Inveja Agora zombaria Conspiraram contra ele Disseram assim Vamos matar Alguém diz Matar Eu não tenho coragem Mas jogar no buraco Eu jogo Jogou no buraco Aí depois Rapaz Não serve de nada Vamos apurar um dinheiro Com ele A gente vende A gente lucra E se vê Dessa desgraça Se vê livre Vender o José Só que todo o sofrimento Deus trabalha Arrancando pedaço Ruim da gente Tu está pensando que não? Então vai sofrer mais E Deus arrancando os pedacinhos Passa tempo José vai para o Egito Lá no Egito Ele vai escravizado Deus dá uma folga nele Porque Deus nunca abandonou Deus trabalha E não abandona Deus aperta Mas não abandona Deus vai arrancando os pedaços Mas não lhe abandona Porque você está dentro do projeto dele Vai para a casa de Potifar Lá se encontra com a mulher Que tinha demônio de carreta Aquela mulher tinha demônio de carreta Nas costas Eram carretas de demônio nela Não era só um nem dois não Era de legiões Era Aí o que acontece? A mulher cobiça contra ele Se agarra com ele Você que ele é incriminado E vai para o calabouço No calabouço Deus não lhe abandona Mas continua tratando Para lá vai Copero e padeiro Sob acusação Ambos lá Têm sonhos E Zezinho Que era Tinha Zezinho Ele tinha orgulho Até espiritual Ele tinha Ele assim Manda para mim Que eu interpreto tudo Manda para cá Ele se conta Ele interpreta Deus não deixou ele não Interpretou um Interpretou o outro Do jeito que interpretou Aconteceu Quando o copero vai saindo O padeiro foi para ser enforcado Mas quando o copero vai saindo Ele diz assim Olha o que ele diz Lembra-te de mim Faça menção de mim Porque eu nada fiz Eu estou aqui sem razão nenhum Irmão, ele fala nele Em dois versículos Depois você vai conferir Em dois versículos Ele fala nele sete vezes Coitadinho de mim Faça menção de mim Porque mim, 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 mim Mim, 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 mim Aí o copero sai Aí Deus pega uma borracha E diz Vou apagar o nome de José daí Da cabeça dele Não vai se lembrar dele Porque José ainda está com foco nele Enquanto você estiver com foco em você Você não serve para a obra Como Deus quer Não se pode confiar em pessoas Magoadas, ressentidas Não pode dar cargo Para quem está ressentido Magoado Frustrado Não pode, não pode Na primeira oportunidade Ele atropela quem estiver pela frente Ele vai fazer retaliação Vai triturar Ele estava com mágoa Recentemente Diz Faça menção de mim Porque coitado de mim Eu nada fiz para estar aqui Mim, 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 mim Aí Deus, você ainda não está no ponto Está faltando dois anos de esquecimento A Bíblia diz Que ele sai E depois de dois anos Deus diz assim Hora de apertar o botão em faraó Sonha aí, faraó Aí quando ele terminou de sonhar Outro, de novo, o mesmo botão Sonha de novo O faraó perdeu a paz Ficou nervoso Por favor, vocês me digam Como é que é esse negócio O que? Aí me interpreta Ninguém diz nada Aí o copeiro diz Dos meus pecados Me lembro agora Quando eu estava no calabouço Por causa da suspeita Do meu erro Lá eu estava Tive um sonho O padeiro também E tem lá um descendente Lá, lá de trás Da descendência lá Daquele povo Olha, ele interpretou tudo Do jeito que ele disse acontecer Estraga o moço Traga aqui Fez a barba Tomou banho Trocou de roupa Ajeitou-se Se apresentou diante de faraó Aí faraó encheu a bola dele Sim Ouvi dizer De ti Que quando ouves Um sonho Tu interpreta Sabe qual foi a resposta dele? Se fosse o mesmo Zezinho Diante Assim O negócio é comigo mesmo Manda pra cá Era ou não era? Mas olha como é que ele responde Isso não está em mim Está escrito lá Isto não está em mim Deus dará resposta de paz A faraó O homem estava tratado O homem estava trabalhado por Deus O eu dele tinha sido apertado Arrochado Tratado Quando o faraó lhe relata Ele interpreta Quando ele interpreta Já dá conselho Pra faraó O faraó disse Onde é que eu encontro Um dessa qualidade Já vou botar o anel No dedo do homem Tirou o anel E botou no dedo dele E administra Aqui não sai nada do lugar Se você não der ordem A partir de agora Mudou Mudou tudo Mudou tudo Deu pra ele casamento Deu pra ele carro Deu pra ele casa Deu pra ele posto Deu pra ele tudo Quando seus irmãos Na fome que teve na terra Vieram comprar alimento no Egito Ele olha pros irmãos E faz Olha lá quem veio Aí vou fazer uns testes Quem são vocês? A gente é um povo Que veio lá de Canaã Nós somos filhos Do mesmo pai Quantos vocês são? A gente era doze Mas teve um que se extraviou Aqui nós estamos Destraviou vocês E ficou um lá Lá com o nosso pai Ele tá vivo? Tá Uma saudade Vocês estão com mentira Não ninguém tá mentindo Não estão com mentira Pra provar Vocês vão fazer o seguinte Vai lá buscar o irmão de vocês Uma vontade de ver o irmão Vai buscar o irmão Vai buscar Vamos lá buscar Quando chegou Vamos fazer um almoço Todo mundo na frente Estão me conhecendo? Você não é safenado Panear? Não Deve ter tirado A peruca Quem tava com a peruca? Deve ter esfregado os olhos Que era cheio de tinta Por causa do Egito Que era tudo pintado Se eu sou José Quando ele disse Se eu sou José Olha as pernas dos irmãos Como é que é? Seu nome é José Um olhou pra cara do outro E disse Nós estamos fritos Viu? Aí ele disse assim Não temam Porque o mal que vocês fizeram Deus transformou em bem Escuta aí Escuta aí Desta maneira Não foram vocês Que me mandaram pra cá Foi Deus Que me trouxe Quem é tratado por Deus Quem é tratado por Deus Para de estar culpando os outros Pelo seu atraso Quem é tratado por Deus Não guarda mágoa no coração Por causa de perseguição Quem é tratado por Deus Sabe que Deus está no comando E que todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados 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 Pelo seu decreto Deus vai trabalhar o seu ser Deus vai arrancar pedaço Do que não presta Você escolhe Se quer ser pela palavra Ou se vai na chave de fenda Que aperta Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Todas as pessoas Com quem Deus tem uma grande obra A fazer através deles Ele faz uma obra Na vida deles Eu venho na autoridade de Deus Para lhe dizer A obra que Deus vai fazer Através de você Só começará a acontecer Do tamanho que Deus diz Que vai fazer E da maneira que Ele diz Que vai fazer Depois que a sua vida For tratada Deus está tratando O seu coração Deus está tratando O seu caráter Aprenda a fechar Sua boca Pare de reclamar Não perca tempo Com motim Não perca tempo Com conversas vãs Com falatórios profanos Pare de fazer Rebelião Que isso é obra De satanás Deixa Deus te usar Começa a se encher Do poder de Deus Começa a se encher Do Espírito Santo Deixa Deus te tratar De forma profunda A palavra de Deus Está te movendo Habita na presença de Deus Viva uma vida De santidade Abandone a mentira Abandone o engano Abandone a cobiça Abandone a murmuração Seja leal Seja fiel Seja dono Da sua casa Trate bem A sua esposa Trate bem Ao seu esposo Seja vigilante Seja hospitaleiro Não seja dado ao vinho Não seja bruto Nem espancador Não trabalhe Por torpe ganância Seja moderado Não seja contencioso Não seja avarento Governe bem A sua casa E você vai ver O que Deus vai fazer Com a sua vida E seu ministério Na igreja Não seja neófito Não se soberbeça Se submeta A autoridade E veja O que Deus vai fazer A sua vida Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Levanta, Jesus, uma geração de obreiros valorosos. Oh, Senhor! Começa a levantar, Senhor, uma geração avivada. Uma geração que vai ser usada por Ti, Senhor, na terra. Que vai interceder pelo mundo, que vai ser profeta nesta geração. Levante a sua mão e diga. Eis-me aqui. Estou disponível. Enviar-me, como dizer não. Enviar-me, como dizer não. Para ser usado para a Tua glória. Somente para a Tua glória. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está trabalhando na sua vida, é agora. O Espírito de Deus está agindo na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor me permita fazer a divulgação, pastor? Pode ser? Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus está falando conosco, irmãos. Querido povo de Deus. Permita-me aqui, apresentar para os irmãos. Algo que pode continuar abençoando a vida de vocês. Deus me deu a oportunidade de escrever algumas obras. Não estão todas aqui. E existem também dois livros aqui que foram escritos por um outro pastor e um dos meus filhos. Deus me deu a oportunidade de escrever um livro muito importante, chamado Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Quem acredita que os tempos difíceis chegaram? Neste livro eu falo sobre o que é ser líder. Sobre a perspectiva de Jesus da liderança. A liderança na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Paulo. Eu faço uma caracterização dos tempos difíceis previstos por ele. Depois eu falo sobre as crises dos nossos dias. E a atualidade dos conselhos de Getro. Na sequência, eu escrevo sobre líderes inúteis. Você deve estar perguntando. E tem? Tem. Quem fez a denúncia foi Deus. Ele fala sobre algumas comparações. Ele fala de atalaia cego. Cachorro que não late. E ele vai mostrando como é que é isso. Depois eu falo no último capítulo aqui sobre liderança feminina. Vale muito a pena ler este livro. Custa 45 reais. Tem um outro livro, irmão, que ele vai servir para você de vacina ou de remédio. Vai depender do seu coração. O título dele é Cuidado com isso, inveja mata. Aqui eu falo sobre o que é inveja. Quando ela acontece, cinco situações em que ela mais acontece. Os males que ela produz. E o que é que você pode fazer para evitá-la. Se eu fosse você, eu comprava esse livro para não morrer de inveja. Ele serve para invejoso e para invejado. Se você nunca foi invejoso, invejado já foi. Custa 35 reais. Há um livro destinado aos jovens, chamado Jovens Fortes. Eu mostro aqui que através da palavra, o jovem vence o inimigo. Vale a pena conferir. Custa 35 reais também. Há um livro que foi escrito pelo meu filho mais velho, chamado Conectados em Cristo. Victor Caio, que escreveu esse livro. Esse livro aqui, irmãos, utiliza-se da linguagem mais utilizada nos nossos dias. Que é a linguagem da conexão. Ele mostra sobre a questão da queda do homem. O protocolo de desconexão por causa do pecado. Depois ele mostra como é que Deus reconecta o mundo consigo através de Cristo. E como você manter uma vida conectada com Deus através de Cristo. 40 reais. Tem um livro aqui, irmãos. Esse livro foi escrito por um pastor que tem 50 anos de pastor e 50 anos de médico. Pastor Francisco Varela. E ele fala sobre segredos para um casamento com sucesso. Ele usa a Bíblia para falar sobre relacionamento conjugal. E a ciência para tratar o mesmo assunto. Vale a pena conferir. Esse homem trata desde a saúde do casal. Como a questão da vida íntima, a vida conjugal, a vida em sociedade. É algo que não se pode desperdiçar. Ele é bem volumoso, custa 50 reais. Por último, eu apresento aqui uma revista. De um material que eu utilizei em igrejas por onde eu passei. E eu vi Deus dar um crescimento quantitativo e qualitativo. É um programa de ação que fala sobre estratégias de evangelização. E um método de como você acompanhar alguém e fazer dele um discípulo de Jesus. Chama-se Fazer e Discípulos. Custa 20 reais. Se você levar tudo, isso aqui completa 225 reais, mas você pode pagar apenas 200 e dividir em três vezes no cartão de crédito. Não coube se não, que esse daqui já é do pastor. Pronto, pastor. Um presente para o senhor. Deus lhe abençoe. Obrigado. Deus abençoe seu povo. Estará na mesa ali à disposição dos irmãos. Pode pagar em pix, dinheiro do jeito que quiser. Você quer divulgar o seu evento, a sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí. Em Pentecostes 2023. No Ministério, a colheita internacional. Com o tema, não deixe a chama se apagar. Levante-se e prepare-se. Um noivo vem. Com preletores, pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora águiaproduções.com e vença a Águia. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto